Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa Fera! O Kevin tava falando de Fioterra. E as ideias, mano? Fala o que você falou. Não, eu não falei isso. Você falou que é aquele teu amigo que gosta. Como é que ele chama? Gabriel. Olha o Biel! Tá gravado, Biel, tá gravado. Você gosta, você gosta. Ele perguntou ainda, falou que ele vai ganhar isso. Agora vem, Gabriel. Não foi nós. Falou! Não, quem gosta é o que, velho? Eu não. Quem gosta é o Daniel Alves, que ele falou. Você já fez o seu terno? Fala a verdade. Verdade, vem e passa a perda. Brizola. Não, Jacin. Mas é só enxucar as bolas aqui, ó. A massa. Tá certo? Aaaaaai! Tem que se mencionar fora, né? Para, Jacin. Eu quero saber o seguinte. Qual que é o esquema que você tá pagando aluguel pra menina? Não. Dando ajuda. É um presente, é um agrado. Como? Pago pro cabelo. Entendeu? Às vezes, um peitinho pra chupar mais gostosinho. Como assim, um peitinho? Silicone! Você já pagou silicone pra menina? Eu pus um peitinho aí na bebê. Mas a bebê chega e fala o quê? Ô Kevin, quer um silicone? Não, ela nem me liga mais, cara. Que? Nem me liga mais, ela. Mas eu que batizei, né? Pode chupar a vontade. Entendeu? Ah, ele tá chupando a menina? Não, cara. Só falei tipo, pode chupar porque tipo... Qualquer pessoa. Você já pagou essas coisas pra menina? Não, não. Mas foi só um passagem. Passadinho pra Grécia. Pra Grécia. Cada semana tem um lá na Grécia. Tá vendo, filho? Você tá morando lá? Mano, moro lá. Você já levou um menino daqui mesmo? Que que elas fazem? Elas pedem ou elas disfarçam? Ah, tá no meio da resenha, né? Aí fala aí, quanto que eu vou te visitar? Aí fala, quanto você pode. A gente vê bem as datas que eu vou estar na cidade. Aí manda passagens aí. Olha, Joyce. É, eu quero que Matheus faça isso comigo também. Matheus, manda passagens aí. Deixa eu ver esse tênis aí. Calma, amor. Deixa eu deitar na Copa agora. Que que é deitar? Deitar, deitar e rolar. Pode pôr a cama aí no campo que o pai vai deitar hoje. Ah, meu molequinho boa, caralho. Te amo, cuzão. Você acredita em sereia? Acredito. Acredito em tudo, cuzão. Não, mas come. Você acha que lá no fundo do mar tem? No fundo do mar tem? Acho que tem. Eu acho que existe o mundo da Atlântica. Eu também acho. Atlântica. Atlântica. Eu acho que existe. Eu acho. Sabe quantos porcento que a gente não chegou no mar? 5%. 5%, sabe? 95% não chegou. Aí é. A gente conhece mais os outros planetas do que o nosso próprio. O homem não chegou em 95% do mar. Você acredita em sereia ou não? Eu acredito, cuzão. Acredito, velho? Eu também não acredito. Tô gostando dessa turminha aqui. É porque eu acredito que existe peixe, o avião voa, o carro anda como. Existe tudo, caralho. Ai, eu amo o Kevin. O cara colocou uma peça em ano. Não, mano. Vou colocar essa peça nessa peça aqui, mano. Se faltar uma peça, o avião já não voa. Então como que ele fez tudo certinho pro bagulho voar? Se faltar uma peça. Sereia. O que tem a ver? Da mente, entendeu? Então existe tudo. A nossa mente não tem limite. Então existe tudo. Existe tudo. Mas a sereia não é peito pela mente. Não, mas eu digo. Mas, tipo, existe, entendeu? Porque existe, mano. Joyce! A sereia não é peito pela mente. A gente tem vontade, Matheus. É verdade, cara. Existe tudo. Existe a luz. Como que existe isso aí, então? Você acha? É, então claro que existe. Como é que uma luz funciona, Kevin? Isso que eu tô falando. Então, como que o cara falou... Mas como? O cara devia ter... Mas como é que a luz funciona? Eu vou saber, mano. O bagulho acende. Quando foi a última vez que vocês pagaram por sexo? Que eu paguei por sexo? Então... Ontem. Antes de onde? Antes de onde? Antes de onde? No escândalo. No escândalo. No escritório. E você? Uns dois dias antes que você entrou. Tem uma reunião lá no escândalo. Não, mas eu só chegando na televisão. Que a gente é legal também. Toda hora. Então tá chegando? E você, Bruzzola? Ano passado, só. Agora eu tô quieto. Namorando. Sério. 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 Vocês já foram traídos? Eu já. Pai. Eu sou homem não. É que eu não sabia. Você nunca namorou? Eu já fui traído. Só não sei. Joyce, ele nunca namorou? Nunca. Quanto ano você tem, Léo? Novinho, né? Namorou uma mina aí que era só Gaia, filho. Que levava velho. Era só o quê? Só Gaia. Por quê? Porque a menina era do rolê, rapaz. Só Gaia. Mas você sabia? Um dia que eu não sabia. Um dia que eu não sabia. O mais errado é elas que traem. É, óbvio. Quem tá perdendo é elas. Sabe qual que é o pior? Que quem tá perdendo é elas. Que nós tá hoje com a carreira sólida, no auge, fazendo um show. É. Então... E ainda a gente é de família. Vivendo. E nós é de família. Então... Esquece. Primeiro beijo. Como foi, Léo? Teu primeiro beijo? No... No... No prézinho que fala, né? Bem pequenininho aí. No prézinho? No prézinho tu tem que ter oito anos de idade? Mas foi uma história muito engraçada. Porque tipo... Não, eu falava com meu primo aí. Foi com teu primo que beijou? Não, mano. Que meu primo viu que a menina tava... Joyce, olha ele no microfone. Meu primo viu que a menina tava conversando comigo. E ele falou, vou beijar ela. Falei, não vai não. Fui mais nada. Aí depois a mãe da menina foi na loja do meu pai. E eu acabei apoiando. Bem feito. E o meu primeiro beijo foi descer na rua de skate. Como? Quantos anos? 9. E aí? O que? Beijos, oi. E você, pessoal? Foi na escola. Era novinho. Cheguei, vou pegar a minha. Vou ficar. Cheguei como protestante mena. Como é que faz esse negócio? E ia lá, colocava... E nada. E nada? O que já fizer sexualmente que nunca mais fará novamente? O que você já fez na cama que você nunca mais vai fazer de novo, Kevin? Nunca mais vai fazer de novo? É. Você já fez Golden Shower? O que é isso? Não. Já, sim. Não, eu já... Deixa eu ver. Já? Não, deixa eu ver o que eu já fiz. Eu nunca mais faria. Uma coisa que eu nunca mais faria. Você já fez Golden Shower? Não, uma coisa que eu nunca mais... Já fez, Luizão? Uma coisa que nunca mais vai fazer de novo é levar a Bragança. Ah, então ele saiu com a Bragança. É? Não, mas é porque, mano, eu não vou contar essa história aqui. Mas eu vou te contar se eu ia gastar o vídeo. Ah, então no outro vídeo ele já ficou com a Bragança. Não, eu não fiquei com ela. Mano, foi mó... Foi mó... Só querendo falar com ela. Não, nem trouxe isso. Você não tá entendendo o que aconteceu, mano? Meu Deus, eu tô comendo. É melhor não contar. Não contar. É. Eu ainda cortava essas ideias. Tá, o que você já fez na cama que você nunca mais faria de novo? Não. Olha que eu lembrei. Isso é difícil, mano. Que? Eu lembrei de um bagulho. Pera aí, quem é, Joyce? Lembrei de um bagulho e a milha cagou, caralho. Quem? A mina cagou na cama do Wiggy, caralho. Ah, demais. Ô, Joyce! O Wiggy, caralho. O Wiggy é o áudio dele, caralho. Olha aí! Ele... Não, ele falou que a menina cagou na cama dele. Não. A menina cagou na cama do meu amigo. Meu amigo me contou, eu lembrei. Aham. O amigo dele contou, ele lembrou. Foi o Wiggy? Foi, legal. Ó, o Wiggy que é a mais foda. Também? Tamanho da rola do Wiggy. Tira uma. Deve ter passado o maior cheque. Até cagou no negócio. Já aconteceu isso com você? Passaram o cheque não sei? Quê? Já passaram o cheque não sei? Nossa, você deu o que esse cara fala, mano? É normal ou é? Passaram o cheque é quando você faz a nau de uma pessoa e a pessoa te suja. Já? Já? Já. O Matheus tem umas giras, mano, que eu nunca ouvi falar na vida. Passaram o cheque. É tudo música de frisola, essas giras aí, mano. Não é, já sei de onde. Eu vou pegar aquele bicho de giras gays, pra ver se eles sabem que é giras gays. Gosto. O quê? Passaram o cheque, já passaram a vencer? Já, caralho. E aí? Só correr e lavar, mano. Macha na boneca, macha! Tem que fazer a chuca antes, né? Aaaaaaah! É? Olha lá esse nome, você sabe, a chuca. Tem que fazer a chuca. O que é pra dar a chuca? Chuchuca! O que é pra dar a chuca? Não sei o que é. Ele já fez a chuca. É lavar o botão antes de dar. Ah, não tem. Tem que lavar direto as giras. Tem que fazer a chuca, mano. Ó, Vivi, ó. 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 E aí, Vivi? Tchau, mãe. Tudo bom? Acabei de falar aqui no canal que não se pergunta. Gente. Cadê? Vivi? Oi, calma. Oi. Ó. E aí? O Kevin falou assim que você é a melhor bebezinho dele. O que? Ó, Vivi. Ele falou que... Ele falou que ele quer namorar você. Tá na hora, Vivi. Ah, Kevin. Tem alguém aí do lado falando. Eu tô fazendo unha. Ah. Ah, ele vai no dia 15, vai no show dele. Pode a música que você me unha colocar no seu show. O BH? Aham. É dia 15. Pode parar, Vivi, né, Vivi. Tá lá. Depois, Chirica, a gente tá gravando. Você gostou de ficar com o Kevin, não? Não. De quanto você dá o beijo dele, de 1 a 10? Ah! Fala só o número. 10, 10. Ó, bebê, tia! Ó, bebê! É... Qual a experiência sexual mais memorável? É um português de Portugal isso, né? Mas não... O que você lembra, assim? Ah... E o Ryan? Então fala uma. Fala uma situação. Fala quem? É. Uma situação? É. Fala aí, ô Léo. Ah... Uma coroa que eu... Não sei o que é. Coroa? Quantos anos ela tem? Tinha 34. Nossa, a coroa é 34. Muito topo. Ai, que ele tem 20. É. Ela foi a mais velha que você pegou? É, a mais velha. E aí? É o que aconteceu? Você transa a cabeça e depois nunca mais vê? Claro. Direto. Direto não, mas... Direto. Sumi. Trombar outras vezes pra nós, não te faz. Você já fez isso, Kevin? É. É. É isso que eu tô lembrando. Uma vez eu peguei uma menina que fez pesado. No meu cabelo eu li ela. Por quê? Porque nós sumimos da vida. Eu fui falar as pessoas naquele momento. Amo. Uma mulher estranha. É, né? Fico até apaixonado na hora, né? Um sonho sexual estranho que você já teve. O quê? Algum sonho sexual estranho que você já teve. Uma vontade sexual. Eu? Eu sou estranho. Eu sou estranho. Eu sou estranho. Eu sou um vestido de membro. Eu sou estranho. É mentira. É mentira. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah... Ele passou uma luz da celestia. Ai 10 né, pai. Aaaaaaaaaahhh. Não vai colocar uma cueca de elefante? Não. Ele queria vestir de neymar. Imagina os negros chegando. É cueca de elefante, cara. Eu tenho elefante. E você, Brizola? Cueca de elefante. A menina te amarrar? Nunca amarrou, não. Eu coloquei, tipo, o Babelã. Não, e ela em você? Não. Mas eu coloquei nela de quatro anos aí. Olha aquele ladrinho que já vem. Você já usou a consolo? Que isso? Um piso de borracha, um dragão. Não. Uma menina. Não, nunca. Você nunca? Já, Brizola? Ó, a Brizola já, viu? Não, ainda não fiz. É. Põe na frente, eu só faço. Machina a boneca. Força. Você já fez, né, Leo? Já, sim. Não. Você já, Joyce? Toda vez. Tô? Toda vez, Joyce? Toda não, vai. Acho que o nome desse canal, ele ia se tirar, matar o Massa Fé e colocar o Amor e Sexo. Amor e Sexo. Você tá começando mais um Amor e Sexo com a Fernanda Lima. Uma só vez. Galera, de acabar, cutuca, comenta, compartilha. Faço muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia. Umas, cinco e as oito. Tem três dias por dia ou... Obrigado, senhor. Qual a posição sexual favorita? Eu gosto da minha por cima ou ela de quatro. E você, brisola? Por cima, deitadão, por cima. Vai lá de costa pra mim aqui. De costa? De costa. De costa acho melhor ainda mais. De costa. Mas a bola tá digital também, ó. Se bofeia, cusão. Se bofeia, tatu. Se bofeira, precisa nem passar a cola na cabeça. Deixa ela de costa. Gente! Esses nesses são ridículos. É ridículo. Se for brisa, tá ligado? Você tá brisadão. Sete da manhã, cusão. Ai, Joyce! A cara da Joyce. Fobrisa, cusão. Tem umas que é bofeia, mas é bofeia. Tem que editar tudo, né, Joyce? É, pode ser. Tem que pegar as bofeias e apagar as bofeias. E a gente também. A mulher também. Às vezes a mulher só quer aproveitar teu corpo também. Eu acho que você. Claro. Eu me ensino. Eu quero, viu? Eu faço a mesma fita, filho. Depois do sofá no Uber. Toma lá da cá. Toma lá da cá, filho. Alguma mulher já pagou o Uber pra você? Já. Ótimo, é antiga, gente. Dura e louco. Qual? Já? Já dividiu o motel? Já, cara. Já, sim. Eu já. Já. Você já? Uma menina ia buscar lá em casa, quando morava com a minha mãe de carro. É, cara. Dura e louco. E eu que eu fazia brisal das meninas. Olha o brisal, fala aí. Eu quero até tomar a buscar. Eu não tomava. O que que você tomava? Eu andava com carro das minas, cara. Não tinha carro. Aí eu aprendi a dirigir. Aí você pegava emprestado? Eu pegava as minas? Você batia. Eu pegava carro de outra. Só pegar outra. Outra, cara. Por isso que às vezes eu não tenho uma mulher. Porque também eu só plantei coisa... Muito, cara. Agora eu tô plantando coisa boa. Isso aí eu tô falando tipo coisas que já aconteceu na minha vida, né? Isso também é tua vida. Tá ligado? Mas agora eu tô plantando uma coisa boa porque eu queria ter uma mulher daora pra skate ir. Boa. Skate ir servo fome. Fala, galera! Fala, amor, Kiko. Tô certo pra lá. Tchau. 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 Tchau.